Na verdade, desde os meus 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar em um site na região de Marataízes e desde lá o jornalismo despertou algo em mim e de lá pra cá as coisas vêm se aflorando e aprendendo a cada dia. Dois meses de experiência aqui no Jornal Fato, pra mim, está sendo algo novo, onde a gente sempre acha que sabe alguma coisa, mas quando a gente entra no âmbito profissional, a gente vê que a gente não sabe nada. Onde a gente fez o protesto até em parceria com o Jornal Fato na época e a prefeitura de uma determinada cidade começou a trocar alguns postes, né? Então, isso eu vejo como melhoria pra sociedade.